Vamos à notícia? Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, que perdeu a vida em novembro de 2021, em um acidente de avião, usou as redes sociais para desabafar sobre a saudade que sente da filha. Abre aspas, eu não sabia que doía tanto. Uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala do seu camarim. Naquela mesa está faltando ela, e a saudade dela está doendo em mim. Fecha aspas, escreveu Ruth. Recentemente, o cantor Murilo, pai do filho de Marília, abriu mão da tutela de bens da sertaneja e deixou para que a mãe dela administre a herança do pequeno. Agora me diga uma coisa, o que você achou do desabafo da mãe da Marília Mendonça? Comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like para receber vídeos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma notícia. Vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.